E a Agência Goiana de Defesa Agropecuária alerta para os promotores de eventos com a participação de animais para o cumprimento das regras e normas. O cadastro junto ao órgão é obrigatório. O alerta vem da Agrodefesa e tem como destino os promotores de eventos pecuários que devem manter seus registros atualizados junto ao órgão. O cumprimento das normas reguladas por instruções normativas abrange empresas e entidades promotoras de rodeios, leilões, cavalgadas, exposições e provas esportivas. Para ficar de acordo com as regras, é importante fazer a apresentação com o prazo mínimo de cinco dias para o caso dos leilões e com pelo menos 30 dias de antecedência para os demais eventos. O credenciamento e a habilitação dos médicos veterinários que atuam como responsáveis técnicos nestes eventos também é uma exigência da Agrodefesa. As normas têm como objetivo garantir a sanidade dos animais e prevenir a disseminação de doenças e possíveis prejuízos aos criadores e à economia do Estado. Os cadastros das entidades e as habilitações dos médicos veterinários devem ser feitos por via eletrônica no CIDAGO, o Sistema de Defesa Agropecuária de Goiás.